É o meio de sair É o medo de viver Sem saber o que esperar Todo dia lato a lato Sem se dar conta Para pra perceber Corre, corre da rotina Vai para você Passa o que eu sou e vim te pesar Os olhos de viver Na hora do corre, corre Vem terei a figura Todo mundo para a natura Pra fugir Fugir dessa loucura Dessa loucura A nossa mente É a única prisão Abraça a mente Liberte-se O homem que se deu Ah, ah, ah Se eu me mais não quiser Ah, ah O homem que se deu Ah, ah O homem que se deu Está dentro de si Maquinando o seu poder Sem poder pelo presente Nem pelo querer Sem afinar seu trato Só movimentar a teia Só seguindo o fogo que corre na feria É só movimentar a teia Só, só, só Seguindo o fogo que corre na feria Está fechando sanado Encantado e mágico Subir contexto clássico Comecei a linguagem Olhar para o médico Perdiços energéticos Diagem na alma do jeito Que a causa anula é feito Coragem nasce pra vida Vou cuidar por liberdade Subir minha, tô confiante Pra não te perder na margem Onde você se formou Sonho se projetou Sem pedido o sacrifício Toca só no benefício Levante todos os dias Depressão de toda a resposta Já tem que você guardar Informação a bota Levante e agradece Precisa ser mais do teu Ao meu presente fruto O nome do dia é seu 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 E eu nem mais não viver Eu nem quis viver Não deixe controlar você Depois é só você 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 É só você